escalando montanha aí viu galera aqui assim tem que estar observando direito pra não... aí ó, ó da onde eu já vim, tá vendo? Eu quero ir até aquele cantinho ali nossa senhora, que perigo gente, tá vendo aqui ó, onde é que eu tô? Lindo demais, demais da conta. Pessoal, eu acho que eu vou voltar galera, tá muito perigoso já, eu não tô sentindo jamais nem segurança nenhuma aqui mais. O perigo aqui galera, não é tanto agora, né? Aqui eu tô com esse pauzinho aqui ó, aqui eu vou observando aqui a fundura, o negócio aqui é uma... uma traíra me dá um susto aqui ligeiro, ou mesmo uma cobra desbarrancar aí desses trens de cima aí ó, tá vendo as árvores lá em cima? Então a questão aqui agora, olha aí a loca aqui, tá vendo? A questão aqui agora e nós vamos embora galera. Acabou a graça já, aí eu ia levar vocês não ter lá, mas minha coragem não dá, tá vendo as varinhas por vir? Não dá, então vamos voltar pra trás aí. Mais aí ó, ter a segmenta aí nos vidinhos aqui galera. Tanto o pessoal do lado de cá, como do lado de lá tudo pescando, que agora é época do pescamento, tem que curtir mesmo, divertir mesmo aí. Então falou então, tem o próximo vídeo vídeo nós todos com a saúde aí, viu galera? Com Deus. Aqui tem que ter organismo pra você rodar aqui, viu? Falou então.